Música O Poço de Jacó tem água pra tirar Quanto mais a gente tira, Poço tem água pra tirar O Poço de Jacó tem água pra tirar Quanto mais a gente tira, Poço tem água pra tirar É Jesus Cristo, é a sua fonte de alma viva É a sua fonte, o mundo seca, tem a sua fonte, tem o poder É Jesus Cristo, é a sua fonte de alma viva É a sua fonte, o mundo seca, é a sua fonte, tem o poder Oh, tem que nascer a água Oh, tem que nascer o amor Oh, tem que nascer a água do Espírito Deus, tem que nascer o Senhor Oh, tem que nascer a água do Espírito Deus, tem que nascer o Senhor Oh, tem que nascer a água do Espírito Oh, tem que nascer a água do Espírito Oh, tem que nascer a água do Espírito